7 e 40 Perdeu o Tatinho na cara do gol lá dentro Gol Do Corinthians Comemora o Corinthians, Tatinho Número 2, joga pra rede Tatinho, assina meu garoto Vários ângulos, roubada de bola Dormiu no ponto, Caio Torres E o Tatinho, ligadão, bota o primeiro pro Timão Todo no campo ofensivo, Tubarão Tocou pra trás, perdeu E agora, o chute de longe, lá dentro Gol Do Corinthians É do Alain O Corinthians amplia Alain, tá bom de mira ou não tá? Tá bom de mira ou não tá? Faz o segundo no Corinthians 2, Corinthians 0, Tubarão Tá bom de mira ou não tá?